Bom dia pessoal, aqui é o Ednilson do canal Plantar Faz Bem, tudo beleza com vocês? Pessoal, nós vamos dar algumas dicas aqui, eu estou tendo que fazer algumas coisas aqui no nosso pomar e resolvi filmar para vocês, são coisas simples, mas são dicas importantes para esse período do ano vou mostrar para vocês o que está acontecendo aqui está vendo aqui pessoal, esse aqui é um pequeno pé de pinha, né? em algumas regiões do Brasil se chama ata, né? e tem outros nomes aí, se você mora na região que não é pinha nem ata deixa aqui no comentário como chama a sua cidade e que região você mora para a gente saber como que varia os nomes aí no Brasil está vendo aqui pessoal, essa ponta aqui, quebra aqui, seco, está morto não está verde, não tem vida mais, né? então, nessa época acontece muitas frutíferas de cair folha, né? acontece, dependendo, se tiver muito frio, geada ou frio demais com pé de amora, graviola, pinha, cai também uva é a campeã, né pessoal? então o que acontece, eu vou cortar aqui para trás, vou ver, ainda está morta está vendo que está uma madeira seca, deixa eu tentar botar na câmera aqui é uma madeira seca, está vendo? Não tem vida isso aí vamos chegando para trás até nós achar onde ela tem vida tudo morta, então não adianta, esse galho é cortar aqui, aqui já está verdinho, está vendo? e aqui vai brotar outro galho novo, olha o que eu fiz aqui acabou que eu não mostrei para vocês eu vim cortando o galho daqui para cá até achar verde, fui achar só aqui aqui está verde, está vendo aí? tem vida aqui então, beleza podei, está lembrando, arruma tesoura boa, compra tesoura boa não compra tesoura aqui da casa mais baratinha que vai ficar ruim rápido, você vai passar raiva não vai conseguir podar e vai ter que comprar melhor depois e o que acontece? nesse furinho aqui, nesse lugar que nós podamos aqui agora, pessoal com a marquinha, vai brotar aqui alguns galhos aqui, tá? os que tiver virado para a parte interna da copa aqui, olha você tira o branco deixa um ou dois virados para fora da copa, tá? aqui vai sair brotação olha, aqui está tudo morto, esses galhinhos secos essa época, pessoal, tem que fazer uma limpeza, tá? olha olha, aqui está morto morto, tá? aqui está verdinho, tem vida aqui, está vendo? onde tem galho verde, folha verde, tem vida então vamos deixar olha, vamos podar aqui, entendeu? é limpeza mesmo, tá, pessoal? limpeza mesmo e se tiver algum galho muito afetado por praga também você pode estar retirando mas, é que nessa época acontece isso com algumas frutíferas mesmo, galera de ir secando, tá vendo? olha aqui, ó, esse aqui, ó olha essa ponta aqui trazer vocês, porque eu que tenho eu que filmo, faço tudo então tem hora que é meio difícil, ó ó, olha aqui, ó sequinho, tá vendo aí, ó? ó, não tem vida isso aqui está está morto vamos cortar aqui atrás é, cortei aqui atrás aqui está uma bifurcação na pontinha pode ser que saia um do outro pra cá, né? então é isso aí algumas limpezas ah, eu vou mostrar aqui pra vocês olha aqui, ó ó ó ó, isso aqui é galho morto ó, vamos voltando lá tá pra trás, ó galho morto, pessoal até você achar a vida, ó isso aqui também está está meio seco aqui está secando com o rio de acabar de morrer ah, Gil, eu estou cortando tudo vai ficar pouca coisa, pessoal na hora que via a época da brotação dela ela sai brotando galho novo pra tudo quanto é lado, tá, pessoal? não fique com medo de podar, não porque poda feito direitinho não vai matar a sua planta, não vai dar vida pra ela aqui toda vez que eu podo depois produz melhor a frantificação vem melhor, sabe? então e a poda na poda muitas vezes você retira galhos estão muito atacados por certas doenças né e depois de podar é bom fazer algumas pulverizações né então você vai olhando ó isso aqui está seco você viu o que quebrou? olha, é sequinho, pessoal ó não tem vida nenhuma isso aqui vai acumulando fungo sabe? vai acumulando fungo e tal e acaba sendo ruim pra sua planta, né? então aqui é um pezinho de fruta pequeno tá? ó tem uns galhinho morto aqui também a gente vai tirando deixa eu ver aqui aqui pode deixar porque talvez ainda vai tá vendo? é essa época fica um pouco feio mesmo os galhos morrendo e umas folhas caindo faz parte né? é um período de frio né? a ou geada ou a serração a noite acontece isso por enquanto nós vamos estar deixando ele assim voltar nos próximos dias fazendo uma adubação nele aqui vou estar mostrando pra vocês tá bom? por enquanto isso aqui é uma época do ano que as plantas vão ficando feia mesmo tá? dependendo da região a goiaba fica com a folha cinzentada feia acontece isso mesmo com algumas frutíferes tá bom? vamos ver aqui mais o que precisa fazer aqui meu povo eu sei que tem algumas outras aqui que também estão assim por exemplo aqui é um pé de bergamota né? nós temos esse e o de cá quem acompanha o canal viu a gente aí esses dias agora mesmo colhendo a de lá essa aqui não produziu mas acredito que o próximo ano ela vai vai produzir também tá vendo? vamos trazer vocês mais pra perto aqui tá vendo aqui? ó olha que monte de galho seco que tá aqui ó tá vendo? então vamos cortando pra trás sempre na forquilha ó tá morto mortinho de tudo vamos fica molar essa tesoura meu povo ó seco tá vendo? tá madeira seca na ponta quando tá em vida tá clarinho tá esverdeado em volta tá úmido então provavelmente isso aqui pessoal ó eu vou cortar ele aqui embaixo mesmo que já tá até meio nascendo tumultuado ó galho morto pessoal ó jogar isso fora não tem necessidade tá? aqui meus amigos além desses galhos mortos olha o que que tá acontecendo aqui tá vendo? tá fechado? esse galho tá crescendo por lá de dentro da copa pra lá ó e esse pra cá vai tumultuar então o que que eu vou fazer? eu vou preparar essa planta pro ano que vem esse ano ela não produz tá? esse ano ela não produz então o que que eu vou fazer? eu vou preparar ela a copa dela pra ela vir forte o ano que vem pra produzir o ano que vem então o que que eu vou fazer? eu vou limpar o meio da copa dela ajuda a diminuir doença né? desacelerar a praga porque entra claridade entra sol calor insolação então é muito importante tá fazendo essas podas na sua frutífera não deixa de podar a sua frutífera não tá? aqui é o Diego sempre fala comigo eu gosto que você poda que toda vez que você poda depois produz bastante né? e fica mais bonita a planta você vê que alguém trabalhou nela foi cuidado não fica aquela coisa abandonada né? e através da poda você tá olhando ali abrindo e tal você descobre que a sua planta às vezes já tá em praga começando a vir né? e aí você já entra com uma pulverização é bom fazer uma poda antes da pulverização porque você consegue alcançar melhor a planta limpa melhor você gasta menos produto né? então é bom essa planta aqui pessoal eu não vou fazer uma intervenção muito grande não porque as nossas plantas aqui é a gente sempre tá fazendo poda então assim a gente não deixa bagunçar demais também entendeu? não chega a ficar assim totalmente fora de ordem porque a gente sempre tá fazendo alguma poda né? o pessoal que que acompanha o canal aí sabe disso a gente sempre tá fazendo alguma poda é tá vendo aqui pessoal o meio tá livre aqui ó o meio tá livre eu posso tirar mais? posso se eu quiser tirar mais um pouco aqui eu posso mas pra pé de bergamota né? de hipocã mexerica hipocã tá até bom quando a planta insiste em ficar muito fechada mesmo se já podou interno você pega a borracha de câmara de ar de carro você borracheira e joga fora você amarra né? não pega coisa que vai machucar a planta não tá? você amarra aqui ó ó a borracha puxa um pouquinho finca um pauzinho ali deixa aqui 60 dias puxa daqui pra lá né? que ela acostuma na posição e fica legalzinho vamos dar uma olhada nessa aqui essa aqui é a primeira vez que produz esse pé de bergamota aqui esse ano colhemos dias pra trás quem acompanha o canal viu então olha lá deu um pouco deu 39 mexerica hipocã bergamota né? mas olha aqui meus amigos isso aqui eu quero mostrar pra vocês ó tá vendo? galho seco aqui ó ó atira isso isso aqui só vai ficar ó seco tá morto proliferando doença né? arranca esses galhos secos aí porque isso aí só serve pra atrapalhar a sua planta tá? e esse aqui por exemplo eu vou bordar cá embaixo ó bordei cá embaixo tava seco todo seco e já tá vindo um galho novo aqui apesar que esse galho novo tá nascendo errado então eu já vou podar tá vendo que ele tá vindo pra parte do interior da copa se aqui tivesse pouco galho eu marrava ele pra cá ia acostumando ele pra cá mas como boa parte do ano o sol meu vem de lá eu vou deixar essa parte aqui um pouco mais aberta pra isso eu vou cortar esse galho aqui certo? minha tesoura já tá cega tá pessoal? tem uma tesoura boa mas tô precisando amolar ela tá vendo aqui ó vindo pra parte interna da planta esse galho aqui vai crescer do lado de cá vai sair mais ramificação só pra aqui que eu vou esperar ele crescer usar um monte de energia da planta pra daqui uns meses eu podar ele eu já podo duas vezes né pessoal? já vamos tirando esse aqui ó tá morto ó tá quebrando aqui ó ó esse aqui madeira morta tá vendo? não tem vida aqui vamos podar ele cá embaixo ó ó lá embaixo já tem vida ó começando então ali a gente deixa ó já entrou um espaço aqui no lugar de entrar sol claridade né na planta tá vendo? você vai limpando pessoal tirando o excesso sabe? pode deixar a planta de qualquer maneira não porque não funciona primeira vez nós colhemos fruta daqui e a gente ficou bastante feliz então essa aqui tá beleza essa aqui ainda tem algumas coisinhas pra fazer pessoal essa aqui se você você já fez poda pessoal deixa um comentário aí pra pra mim saber eu sei que tem muita gente que tem medo de podar as protíferas tem medo né de fazer errado não tenha medo não pessoal tudo na vida quando a gente faz a primeira vez a gente tem obrigação de fazer certo ah não fez muito certo valeu é aprendizado já foi perdendo medo já avançou já evoluiu na segunda melhora um pouquinho na terceira melhor com o tempo você vai entendendo depois vai ficando fácil você vai metendo a tesoura sem medo e a coisa acontece é tudo na vida assim né pessoal quando você vai aprender a dirigir um carro você não monta no carro e sai andando e não você senta fica com medo treme liga a chave fica com medo pôr marcha o carro pular sai devagarzinho fica com medo passa a marcha segunda vez você vai na terceira você passa a marcha depois você tem medo de subir o morro depois você não tá nem aí com o morro então tudo na vida é prática costume e as coisas que são difíceis vão ficando fáceis vão sendo automatizadas na cabeça da gente o ser humano não tem essa capacidade depois se ele começa a fazer algo repetidamente é liga-se nele no automático e as coisas passam a fluir com mais naturalidade frequência rapidez e qualidade de execução isso é uma qualidade humana muito importante que leva a gente tem uma teutada que fala que repetição leva a perfeição você vai repetindo 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 e aquilo vai ficando perfeito melhor então é coisa da gente primeira vez você não tem obrigação nenhuma de podar muito bem feito top de ficar 100% você não tem obrigação nenhuma você não é obrigado a saber de nada você tem que pegar e começar a fazer isso é tudo na vida não é só nisso não que eu estou falando a gente está falando de planta aqui óbvio mas não é só em relação a planta não na vida tudo é assim a gente vai começar a fazer algo sem saber fazer direito por mais que você estude algo você só vai aprender quando você começar realmente a fazer aí você vai aprender de verdade então não tenha medo de podar uma planta mete a tesoura assista nossos vídeos aí primeiro é lógico porque a gente vai dar uma orientação básica para você estar começando a mexer assiste o vídeo e compra a tesourinha e vai podando as suas plantas tá a abelha entra dentro do nariz da gente inclusive pessoal não mudando como o mineiro fala mudando de pau para cavaco eu comentei esses dias num vídeo que eu tenho sentido falta de abelha polinizadora abelha africana abelha nativa abelha vários tipos de abelha aqui né já está aí e tal e aqui tem vindo muito arapuá que a gente tem vídeo que é uma praga não adianta pegar conta é da natureza é uma praga arapuá roi suas ponteiras das suas sutifas da sua florada de coco de manga destrói tudo o seu pomar que é na minha região chamada de abelha cachorra não sei por que só aqui que chamam de abelha cachorra mas eu vejo na internet no Brasil todo praticamente chamada de abelha arapuá ela não tem veneno assim mas ela ela vem ali nas ponteiras e roi tudo e aí a gente tem uma dica de estar mantendo o controle dela tirando o excesso o ideal é você descobrir onde está comé e lá retirar botar flor e acabar com aquilo mas nem sempre é possível como é o nosso caso aqui que é um terreno pequeno e ela está no terreno dos vizinhos a gente pode fazer nada mas eu tenho sentido falta de outros tipos de abelha eu descobri que atrás desse morro aqui tem um rapaz lá na virada com várias colmeias tipo um apiário e ele tem as casinhas ali com as rainhas então ele tem os atrativos então eu acredito que está atraindo essas abelhas tudo para lá faz falta aqui para polinizar a graviola a pinha e algumas outras frutas aqui moria mas faz falta mas é hoje eu cheguei a ver algumas abelhas ali daquela que tem um abdômenzinho amarelo e preto amarelo e preto aquela tem ferrão aquela pica tem que ter cuidado tem que ser apertar ela esmagar se tiver só perto de duas, três eu não vou te picar se você for lá na colmeia dela mexer e for próximo ela vai defender a colmeia dela mas aqui onde não está a colmeia dela tranquilo eu vi dela ali hoje eu fiquei até satisfeito porque elas são muito boas polinizadoras para estar polinizando aqui a nossa nossa pinha nossa graviola e as outras frutíferas aqui e elas estão fazendo falta que eu já estou sentindo porque às vezes a gente vê flor e a flor não vem a fruta porque não houve uma polinização e a abelha faz esse trabalho importante a rapuá não que ela arrói tudo o mel dela não presta para consumo humano e ela destrói as ponteiras em vez de polinizar mas só na bananeira que a rapuá não destrói tá bom pessoal eu posso cortar mais pessoal tá vendo aqui ó vou mostrar um negócio para vocês aqui vamos cá ó aqui sai uma fruta olha quantos galhos tem aqui pessoal 1, 2, 3, 4, 5, 6 aí nesse aqui 7, 8, 9, 10 11, 12 uma confusão de galhinho não dá esse monte de galho aqui não dá é muita competição por nutriente certo muita competição por nutriente ó aqui também tá meio tumultuado eu vou tirar um bocado sem dó ó pessoal eu vou te falar uma coisa até eu tem hora que eu fico com dó não dó dó de podar mas assim né não quer tirar demais mas não adianta pessoal o que eu venho aprendendo com o tempo aqui é não ter dó de meter a tesoura tá fico com dó de meter a tesoura não come fruta não come coco entendeu e outra coisa como nosso terreno é pequeno nós plantamos pessoal as laranjeiras aí de pomar caseiro bergamota né que é mexerica ou limão 4 metros é uma distância razoável pra você já tá plantando seus pés de fruta se não for pra deixar grande nem deve manter pé de fruta você vai colher pro verizar cuidar de pé de fruta de 8 metros 10 metros de altura isso não existe né esse conceito já caiu por terra a gente mantém aqui a 2 metros 2 e 20 é o limite pessoal tá mas assim como nosso terreno é pequeno a gente precisa manter eu plantei alguns com espaço menor então você mantendo ela com menos galho e mais baixa uma planta não vai dar sombra na outra não vai atrapalhar ela pegar sol porque pra produzir pra vir florada enfim fruta tem que bater sol se não bater sol sua planta vai adoecer mais e não vai produzir tá bom então ó eu vou tirar mais um pouquinho aqui ó ó tirar mais um pouquinho aqui então um pouquinho se você ficar com medo de fazer essa primeira poda faz as podas mais de leve tá mas não tenha medo não não tem segredo é limpar o meio da planta como o formato de uma taça né eu sempre falo aqui taça de vinho pessoal é assim ó você pega aqui ó taça de vinho aberta tem a parede em volta no meio é vazio é mais ou menos isso que tem que fazer na copa das suas frutíferas tá bom ó aqui tá com muito ardinho demais ó vou tirar tá um galho aqui vindo outro galho uma galaiada tá parecendo estádio futebol em final de campeonato não dá não dá não dá vamos dar ó eu acho que agora eu tô precisando amolar a minha a minha tesoura porque a outra ditada que fala casa de ferreira espeta é de pau né e aqui tá acontecendo isso também a gente dá dica de poda que a nossa tesoura tá ruim demais mas tá bom ó aqui tá o tumultinho também vou tirar mais um pouco é e o que acontece pessoal com a poda você também né dá uma descanso pra planta porque principalmente essa época agora de maio, junho, julho a planta sofre um pouquinho na época do frio lá dá uma dormença que chama muitas plantas ela dormece dá uma hibernada né e e e aí depois quando entra a primavera ela vem muita iníciozinha da primavera né ela sepaga um pouco de região pra região país tem dimensões continentais clima totalmente diferente mas mais ou menos bem no início da primavera vem galhos novos bem verdinho e tudo pra sua planta ser renovada todo ano assim né ela tem que estar sendo podada todo ano e também bem adubada aí vai produzir legal vai ficar bonita fruto vai vir gostoso nós estamos experimentando ali hoje umas laranjas ali com muito suco muito caldo e quem conhece sabe nossos pedras são tudo pequenos não tem nada alto demais cheio de galho demais né e acabando de colher ali a gente vai fazer algumas podas e pulverizações vamos estar mostrando pra você tá bom quero agradecer desde já você que está assistindo nossos vídeos quer ajudar a gente pessoal quer ajudar a gente segue a gente no instagram tá aqui arroba plantar faz bem tá traça de nils tem rios e stories todos os dias tem também a comunidade desse canal você vai lá na comunidade tem foto você dá uma curtida deixa um comentário longo na comunidade vai ajudar no engajamento demais a gente quer ajudar mais ainda mas eu não tenho dinheiro ah então vou arrumar um jeito de você ajudar meu amigo minha amiga você vai pegar quando você clicar nos nossos vídeos que vai vir aquela propaganda chata que você fica doido com aquelas propagandas pois é aquilo ali ajuda a gente demais não custa nada quando aparecer ali pular anúncios cinco segundos você pode pular anúncios você não pula assiste a propaganda vai vendo tem umas propagandas boas andando aí assistindo vai vendo a propaganda assiste vai ajudar bastante a gente tá bom sinto-se todos os abraçados Deus abençoe pessoal grandemente o que eu desejo para a vida de vocês a saúde de vocês né tem bastante saúde para trabalhar porque as outras coisas a gente tem muita necessidade mas se não tiver saúde não adianta nada ter todas as outras coisas e às vezes falta alguma coisa para a gente mas se a gente tiver saúde tem esperança para trabalhar tem condição de tocar a vida e de superar muitas coisas né porque a saúde é importante demais para a gente tá bom um abração Deus abençoe a vida de vocês se houver alguma dúvida que eu consegui sanar deixa no comentário que vai ajudar bastante a gente tá bom e quem assistiu até agora que eu sei que é difícil assistir até o finalzinho que é chato ver esse cara falando mas teve gente que assistiu até o final com certeza deixa um comentário aqui embaixo pessoal é o seguinte hoje é dia de poda no pomar deixa um comentário aí hoje é dia de poda no pomar hoje é dia de poda no pomar vou saber que você está nos apoiando assistindo o vídeo até acabar o último segundo tá bom hoje é dia de poda no pomar fui tchau tchau tchau